E hoje nós acolhemos a participação da Dona Zilá do Jardim Novo Mundo. E ela pergunta assim, Francisco Júnior, podemos colocar imagens na Capela do Santíssimo? Dona Zilá, eu vou responder a senhora exatamente como está escrito no livro do Cláudio Pastro, que é um artista plástico com especialização em arte sacra, e dedica-se a construir igrejas e capelas no Brasil exterior já há mais de 30 anos. E até é bom saber, porque antigamente a gente percebia, mesmo em Goiânia, muitas das igrejas, você tem o tabernáculo, que é o sacrário, atrás do altar. E cada vez mais nós estamos seguindo a recomendação da igreja, que é fazer uma capela específica para o Santíssimo, uma capela à parte, para que as pessoas possam adorar o Senhor durante todo o dia. E ele diz o seguinte, a Capela do Santíssimo é um espaço à parte, tranquilo, acolhedor, onde se encontra tão somente o tabernáculo. O tabernáculo que é o sacrário, aquela portinha que tem uma luzinha vermelha do lado, geralmente tem, que ficam lá as hostes consagradas. Genoflexórios, o que é genoflexório? É aquela, geralmente fica no banco da frente, tem aquele banquinho atrás para o joelho, para você poder se ajoelhar. Então, fazer a sua genoflexão, que é ajoelhar diante do Senhor. Então, genoflexório e cadeiras ou bancos. Aí nunca estará o crucificado ou qualquer outra imagem, pois a presença real é óbvia. Nem a cruz ou crucifixo é necessário, pois toda atenção deve ser dada ao tabernáculo. E até faço até uma brincadeira, porque é muito comum, principalmente crianças ou pessoas mais desavisadas, que quando chegam na Capela do Santíssimo rezam para a luzinha. Eu já vi isso muitas vezes. Chega com uma luzinha, aquela luz acesa significa que Jesus está dentro do tabernáculo. Quando Ele não está, ela fica apagada. Por curiosidade, você vai lembrar que na Semana Santa, na quinta-feira santa, até a sexta-feira à tarde, depois da celebração da cruz, das três horas da tarde, é o único momento em que o sacrado fica totalmente vazio. E Ele é adorado em outro lugar, que geralmente a gente prepara nas paróquias. Naquele momento a luzinha se apaga. Então, Jesus não está lá. Lá é uma casa vazia. O tabernáculo está vazio. E aquela luzinha sempre é uma luz muito bonita. Hoje tem umas velinhas que imitam uma luzinha que imita a vela. E aquilo chama atenção. E as crianças costumam rezar para a luzinha, ao invés de se voltar para Jesus, que está no tabernáculo. Só um comentário. Toda essa explicação foi tirada do livro O Deus da Beleza, do Cláudio Pastro, na página 107, Editora Paulinas. Hoje é primeira sexta-feira do mês e do ano. E como você sempre vai à missa, na sexta-feira, principalmente na sexta-feira, você vai perceber aquele grupo de pessoas, geralmente de senhoras, mas nada impede que jovens e senhores estejam presentes, com aquela fita vermelha no pescoço, que são o apostolado da oração, e tem essa devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Obrigado.